Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou mostrar as frutas que a mamãe comprou. Ela comprou banana, melão, mexerica e também ela comprou manga. E a goiapa a gente já? Comeu. E o que mais? E qual dessas frutas que você gosta mais? É, da banana, não, da manga. Não, banana, banana, banana. Tá na dúvida, né? Manga Pauli. Agora a mamãe comprou as verduras que a mamãe comprou. A mamãe comprou tomate, bem gostosinho. Tomates, o que mais? Batatinha. Bacata inglesa. Alho. O alho, o que mais? O pimentão, que é uma delícia, eu amo também. E também, mamãe comprou limão. Põe aqui, acho que eles vêm. Limão. Limão, o que mais? Berim? Isso aí é o que? Giló, mamãe comprou. Gilózinho, só um pouquinho, tá os dois aí da minha cara. O que mais? Cenoura? Você quer o que? Berinjela? Gela. Põe aqui pra eles verem melhor. Berinjela. Tá, 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 tá. Berinjela, a milanesa é uma delícia, não é marido? Sim, e cenoura, eu amo cenoura, gente, eu como cenoura crua, cozida, eu não gosto não. Aquela bola do morango já tava ali, aquela cebola também. E a mamãe comprou batata doce. Compramos também aqui, batata doce roxa. E mamãe comprou? Não, você tem mais de hoje não. E tem alguma coisa, não, ontem acho que foi só isso. É, de ontem acho que foi só isso, gente, ontem foram só essas coisinhas que eu comprei. Aí comprei também um, é, um, uma, é, comprei também uma alface roxa e comprei também um agrião. Comprei também agrião, essa vez vinha, agrião. E comprei também, eu coloquei bem com sacadinho pra não perder. E comprei também aqui, gente, alface roxa. Roxa. Vou passar um creminho agora onde, né? Perninho. Vou filmar agora. Aí, gente, Maria tá passando o quê? Um creminho nessas pernas russas. Né, Tóia? Fica as pernas rachadas no frio e passa. Cheia de marca das aprontações, Bela. Da esquerda. Da esquerda. Passa na perna. Agora na outra perna. Olha só a diferença de um e de outro. Misericórdia. Passa na outra. E qual o creme que você tá usando? Olha o creme de algodão. Esse que eu prefiro. Macadamia é o que eu mais gosto. E agora ela vai passar na outra. Já chega, né, meu filho? Morre meu creme tudo embora. Olha agora as bolas. Agora as bolas? Pronto? Pronto. Vem com a gente. Frio, gente. A fogueirinha no inverno é bom pra esquentar a canela. Maria Vitória. Cuidado que você cai dando fogo. Galícia. Cuidado. Olha, tá rolando uma festa aqui. O anjo ali. Zé soca no churrasco. A dona da casa, que ali, ó. Que ali é a filha da dona da casa. Pedro Henrique. Ojo com clarinha. Que que você é meu? Que que você é meu? Tá vendo, né? Depois eu... O cardápio de pátio, macarronese, inagrete, arrozinho, falta com menunha. É minha, gente. Essa palita aqui, ó. Olha pra mim. Olha aí, mamis. Olha, não parece. O Paulo tá arrancando os cabelos do Zói. Fizemos uma fogueirinha. Olha que delícia, gente. Tá aqui na minha pele. Não é só um jão, não, gente. É que nós tá com frio. É frio mesmo? E um churrasco? Vem pra cá, vamos aquecer. Vem pra cá, vamos aquecer. Amém. 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 Mas aleluia pelo que era Deus Amém? Era por isso que Jó não olhava Jó não servia a Deus por interesse Jó servia a Deus Porque sabia da sua santidade Da bondadeza Sabia, aleluia, que ninguém trouxe ele nessa terra Aleluia foi Deus E a hora que Deus tivesse Ele podia tirar, aleluia Ele não faria luzinho Aleluia, sem nada Aleluia, do mesmo jeito que ele veio E assim comigo você Nossa roupa que nós vestimos foi Deus que deu A comida que nós, nossa família, comemos foi Deus A casa lá, com os quartos, a chuva, o sol, o vento, o frio, o calor Aleluia, foi Deus que nos deu Essa igreja que foi o Senhor que preparou para nós nos brincar Esse dia que você está aqui foi o Senhor que preparou Esse dia é para mim e para você Aleluia, Deus Clamamos, ó Deus, pela intervenção divina, meu Pai Toma, meu Pai, sim, nossas vidas, Jesus Toma nossa família Toma os nossos lares, meu Pai Ô Deus, visita a nossa vareteria Vai fazer uma grande obra Vai dando os livramentos, meu Pai Vai desfazendo as obras do limite de nossas almas, meu Pai Ô Deus, no nome do Senhor Jesus, que seja uma semana de bênção, Pai Paz de saúde, Pai, de respostas do Senhor, Pai, de portas abertas, Senhor De mãos, Pai, de curas, Senhor Ó Deus, Senhor Jesus, meu Pai Meu Deus, Senhor, Pai, sobre este mistério Sessão da vida dos pastores, cooperadores, membros desta obra, Senhor Nos ajuda, Senhor Nos capacita, Deus Abra o céu, meu Pai Toma nossas vidas, Jesus E derrama a graça Para a bondade de misericórdia, meu Pai Temos, ó Pai No poder da oração, Senhor Oi, pessoal, tudo bem? Vim mostrar para vocês a nossa jantinha aqui hoje, ó Aqui temos uma canjiquinha com coxinha de frango Saladinha de tomate, rucla, alface roxa Aqui tem uma asinha de frango, um arrozinho Tá? E aí, que delícia, essa é a nossa jantinha de hoje, ó Que delícia É a canjiquinha, gente, com coentinho E se deixou, deixe seu like ativo E não me dá notificação, comenta para interagir Muito obrigada Vamos jantar, bora lá Delícia Estão servidos? Tchau Oi, meninos e meninas Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje No centro de saúde Porque eu acabei de tomar A vacina do Covid Tomei aquela astrazenca Que deu no delivramento Vou mostrar para vocês Olha que Eu não conhecia esse posto de saúde, não Dá para vocês ver que linda a paisagem daqui, ó Olha que lindo Montanhas Olha que maravilha, gente Dá para ver a BR lá embaixo Ali fica os conjuntos habitacionais E ali é BR 381 ou 262 Não sei como é que fala Olha que lindo, gente Esse céu Olha que lindo que está esse céu Olha que nuvens lindas Olha que linda aquela montanha ali, gente E aí Tomei a vacina hoje, né A primeira dose Que Deus me ajude Para não ter nenhum efeito colateral, né E vamos para frente, né, gente Ali também tem um MEI, ó Um creche, né Um MEI Esse bairro aqui é um bairrozinho ao meu, tá, gente E Agora que bora Voltar para casa, né Olha, está descabelada Não vou nem mostrar Aqui está o Téo Que fugiu da rua para a rua, né, mãe Minha mãe Fugiu para a rua Vim buscar minha mãe na rua Vim buscar minha mãe na rua Téo Tem que ir para o Téo Vem aqui, Vitória Que lindo, gente Aquelas flores ali, ó Bonita, né Assim está o dia, ó A tarde Bonita de terça Téo Téo Téo, você vai ficar aí, Téo Vem bolha, caneludo Vem bolha, caneludo Vem, Mari Ô Olha pra você Com essa Essa Imagem linda Do céu Maravilhosa Que Deus fez pra nós Vem finalizar o vídeo Se você gostou do vídeo Dê seu joinha Comente onde eu diragir Compartilhe o sentido do seu coração Se inscreva Se não é inscrito Tá bom? E até o próximo vídeo Gente, dá tchau, Mari Tchau Deus abençoe você Deus abençoe você A sua casa A sua fama Em nome de Deus Tchau Tchau Dá tchau, Téo Tchau 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 Tchau